É um processo que a gente precisa passar e ter um pouquinho de paciência com a seleção brasileira, Lourão. Bora lá, divisão de rede, pra falar também de Brasileirão. Bande Cidade, oferecimento Supermercado São João, Aerorancho, Jardim das Hortências, Centenário e Jardim Leblon e Black Friday Plan Loteamentos. Olá, Campo Grande, olá, Mato Grosso do Sul, muito bom dia. Estamos começando aqui na tela da sua TV Golandi, Bande Cidade, programa pra toda a sociedade de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, com muitas informações e prestação de serviço, utilidade pública. Estamos chegando na hora do almoço, sabendo, é claro, que nós não vamos mudar o mundo. Mas estamos dando a nossa grande parcela de contribuição para dias melhores. O Guto do Sul está meio de molho, mas está tranquilo. Já deve voltar na próxima segunda-feira. Enquanto isso, vem pra cá, olho na telha, olho na band, eu convido você pra juntos trazer a melhor informação em tempo real pra você também. Aliás, dentro de instantes, o Busata vai atualizar pra gente o que aconteceu na comunidade Mandela ontem. Aquele incêndio em várias casas, em várias residências, infelizmente, tivemos perdas materiais e a vida vai seguindo. Não é fácil não, dentro de instantes nós vamos atualizar, vamos entender o posicionamento da Prefeitura Municipal de Campo Grande também. É isso, cês tão numa boa, a palavra-chave hoje tem, hoje tem o quê? Hoje tem churrasco, sexta-feira com churrasco é muito bom, é ou não é? Alá, 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 famoso supermercado São João. Eita, aumenta o som aí, Gustavo, viva o gaúcho da fronteira, tê. Quem não gosta de um churrascão, tê? Eu gosto, hein? Bom demais, não é? Bom demais o churrasco. Kit churrasco do supermercado São João, vem comigo aqui na Top Tela. Olha aí, sorteio, kit churrasco do supermercado São João. A palavra-chave, brejinho, qual é a palavra-chave? Não é brejo, não é brejo, mas é pântano, tem tudo a ver com brejo. É Pantanal a palavra-chave, tá? A palavra-chave é Pantanal. Então já coloca aí, entra no nosso band-zap, tá liberado, vou liberar na Top Tela. Aqui, põe a Top Tela por favor, produção, vamos lá. Tum, quem muda são os meninos, viu? É tudo, é tudo bem sincronizado. Quem muda são os meninos lá. Eu faço aqui, vou fazer um chaiminho a mais, não é? Vamos lá, 993212333, tá? 993212333. Fala o nome do seu bairro, escreve pra gente, manda áudio. Fique à vontade, porque o Band Cidade está no ar. É isso. Quem não gosta de um bom churrasco? Eu gosto. E churrasco tem tudo a ver com música. Não é? Churrasco tem tudo a ver com música. E sexta-feira, pra colocar aquela cerejinha no bolo, a produção aqui da Band, a produção do Band Cidade, né? Comandado pelo nosso amigo Guto Dobbs, sempre traz músicas. E música é muito importante pra nossa família, né? Música boa, com qualidade. Nosso amigo Juan Benítez, eita! Um dos grandes artistas de Mato Grosso do Sul. Tem o carinho, tem o respeito. Esse aqui é a partura de gente boa. Tem que te levantar pra te cumprimentar. Que que é isso? Esse é meu nobre. Meu nobre é amigo mesmo. Obrigado pelo carinho de sempre. Tinha marcado pra vir com o nosso amigo Guto, né? Que é seu parceiro, amigo também. Ele falou que ia estar você aqui. Fiquei muito feliz de saber que você é meu amigo há muitos anos. Muitos anos. Desde a educação rural, ó. Exatamente. E aí conheci o Guto há muito tempo também. São vocês, né? São duas pessoas aí maravilhosas que eu gosto muito. Então eu tô feliz da mesma forma. Participando do programa aqui no Band Cidade. Pra mim é um prazer imenso. E falar um pouquinho do DVD que eu gravei, que é novidade. Que agora é uma carreira solo, né? Que legal. O Juan tem uma história muito bacana. Sempre as pessoas vão lembrar, né, Juan? Não tem como não lembrar do seu eterno parceiro, o Ayro. Isso aí. Foi um cara incrível, um dos grandes compositores do Brasil, que é o amigo da vida. Eu regravei a nossa música de sucesso na época, que é do Brasil e Argentina. Acho que eu vou ter a oportunidade de cantar hoje aqui, mostrar um pouquinho do pedaço do DVD, né? E fiz homenagem a ele naquela última música que ele compôs lá, antes da partida dele, que é bastante triste. Aquela que fala do Papai Noel e Natal. Isso, aí eu regravei essa música também. Hoje eu acho que ela não tá programada pra cantar aqui, mas eu posso mostrar um pedacinho pra você sem problema. Com certeza. Mas foi um lindo trabalho que eu fiz, gravei lá na Valley, né? E vou tá lançando, vou tá passando nos bares de Campo Grande, fazendo um diferente. É o lançamento do DVD nos bares de Campo Grande. Então eu vou tá passando, falando com as pessoas ali e mostrando o meu trabalho. E já começando por aqui na Band, obrigado. Exatamente. Vamos cantar? Vamos cantar. Qual que é agora que vem? Vamos cantar com o Juan Benítez. Vamos lá, então. Dois copos pra um? Dois copos pra um, a participação, uma música que entrou do Zé Rico, participação do Tostão e Guarani comigo nessa música. Viva Tostão e Guarani! Domingo no quiosque, Afonso Pena. Opa, é isso aí, vamos lá! Trago uma cerveja, põe aqui na minha mesa. Garçom, traz dois copos pra um. Acenda a luz da mesa, que eu brindo com a tristeza, sei, não parece comum. Sou mais um perdido na vida, mais um entregue a bebida. Procurando um bar pra encontrar pessoas que de um jeito ou de outro estão como eu. Casos complicados, parecidos com o meu, que não tem vergonha de desabafar. Dois copos pra um só, sem ela comigo. O melhor amigo, o melhor amigo, é o dono do bar. Dois copos pra um só, esperando o meu fim. Quem sabe amanhã, talvez, ela volta pra mim. Sou mais um perdido na vida, mais um entregue a bebida. Procurando um bar pra encontrar pessoas que de um jeito ou de outro estão como eu. Casos complicados, parecidos com o meu, que não tem vergonha de desabafar. Dois copos pra um só, sem ela comigo. Um melhor amigo, um melhor amigo, é o dono do bar. Dois copos pra um só, esperando o meu fim. Quem sabe amanhã, talvez, ela volta pra mim. Quem sabe amanhã, talvez, ela volta pra mim. Vamos falar do saudoso Bolinha no clube, no Bolinha. É sucesso. Olha, o Juan, essa música, dois copos pra um, é a letra sua mesmo? Essa é uma letra minha e do saudoso Ayro. Saudoso Ayro também. Essa música chegou a entrar no repertório do Milionário Zé Rico. Na semana que ele ia gravar, infelizmente, ele morreu. E eu tive a felicidade de gravar essa música agora no DVD, com participação do Tostão e Guarani. Que legal. Viva o Tostão e Guarani. Já a gente volta a bater o papo com o nosso querido Juan Benítez, um grande artista, uma grande referência aqui em Bato Grosso do Sul. É muito importante dar voz pro nosso povo, através da música, através da arte. E falando em voz para o nosso povo, ontem, infelizmente, várias famílias ficaram desabrigadas após o incêndio na comunidade do Mandela, no início da tarde de ontem. Inclusive, o Busata até trouxe aqui na hora do BO, né? E nós repercutimos também no Brasil, gente, ao vivo, a fala da prefeita Adriane Lopes, enfim. Vamos entender de fato, vamos trazer mais informações, vamos atualizar, vamos repercutir aqui na tela do Bande Cidade. O Bande Cidade O incêndio começou logo no final da manhã da última quinta-feira e logo se espalhou pelos barracos, por consequência das madeiras e também das lonas. Rapidamente, o corpo de bombeiros foi acionado pela população. Ninguém ficou ferido pelo local. A gente conseguiu fazer a proteção inicial aqui dessa parte da frente, né? Conseguimos segurar o incêndio daquele lado ali e também nas laterais, auxiliando aí, tirando o pessoal de dentro também, né, pra não agravar. Aí foram chegando mais viaturas, a gente foi conseguindo avançar o combate lá pro outro lado também e fazer a contenção inicial do incêndio aí. Agora já estamos na fase de rescaldo. Teve uma reignição ali que a gente acha meio estranha, mas a gente já conseguiu controlar também. E estamos fazendo ali o rescaldo agora. A princípio, o Ninguém ficou ferido. Cerca de 270 famílias moravam na comunidade. 160 ficaram desabrigadas. Cerca de 80% dos barracos foram destruídos pelo fogo. Uma verdadeira cena de guerra, deixando as pessoas que ali viviam desesperadas e indignadas com a situação dramática. A prefeita Adriane Lopes esteve no local para atender as famílias, junto a outras autoridades e secretarias. Desde o primeiro momento, quando nós recebemos a notícia do incidente acontecido aqui, nós já colocamos as nossas equipes a postos, vieram todos pra cá. E agora nós estamos buscando a solução, tendo em vista que essa é uma comunidade que está em fase de regularização fundiária. Esse processo já iniciou o ano passado, só que é um processo moroso, né, é um processo legal. E a gente tem burocracias a serem respeitadas. Mas agora, no momento do incidente, nós vamos acolher a todos que querem o acolhimento. Nós temos aí os serviços da prefeitura à disposição da comunidade e ninguém vai ficar desatendido. Todos serão atendidos pelas nossas equipes da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Mulheres, homens e crianças e animais se reuniram em volta do que sobrou. Salvaram o que puderam. Todos agora esperam uma solução por parte do poder público para começar tudo de novo. A minha irmã perdeu tudo. Perdeu tudo? Tudo. Começou a estar de filho. E ainda colocaram que não pode entrar. De onde a gente vai? Pra onde? Vai. Eu estou doente, estou com problema de saúde, né, eu estou encostada na casa dos outros pra lá e pra cá, porque eu não tenho onde morar. E agora queimou a minha casa, vai fazer o quê? Ele é morta! Ele é morta! Olha, meu povo, é muito sério o que aconteceu ontem, aqui na comunidade Mandela. E nós até enfatizamos no Brasil Urgente, o nosso comentário. Tudo aquilo que tem na Constituição, no papel, é muito bacana, é muito bonito, realmente. A Constituição de 88, que todos, todos os brasileiros, enfim, todos nós temos direito à moradia digna, cultura, esporte, lazer. Isso, na prática, nós vemos muito, muito poucas ações em relação ao déficit de moradias. É óbvio que dói o coração de todos nós e, principalmente, de quem está lá. E aí, nas redes sociais, tem gente que comenta o seguinte, as redes sociais é terra de ninguém. Não, lá é terra de todo mundo, porque lá você tem voz mesmo. Mas algumas pessoas maldosas, mencionando ontem no Instagram, estava acompanhando algumas falas, de algumas pessoas, induzindo que os moradores da comunidade Mandela teriam provocado essa situação. É uma aberração daquelas. Por outro lado, o Fundo de Apoio à Comunidade está fazendo uma grande campanha para arrecadação de alimentos e itens básicos que estão sendo levados para as famílias da comunidade Mandela. As doações poderão ser levadas até o FAC, que fica na Avenida Fábio Zaran, número 6000, na Vila Carvalho. Ou também, possível, você ligar também para obter mais informações no 2020 1361. 2020 1361. É que, dependendo do volume de itens que você pode doar, eles podem até ir ao local. E aí, tem pessoas que questionam a Prefeitura, e é óbvio, nós temos que questionar, sim, a Prefeitura, os nossos governantes, mas nós também temos que estender as mãos a quem precisa. Aí, já entra o lado da empatia, o lado do amor e respeito pelo ser humano. Quantas famílias que estão precisando? Então, se você puder doar, vamos esperar a ação do Poder Público. O Poder Público já começou a sua ação, precisa mais? Precisamos muito mais nesse momento. Mas quem puder doar um pacote de arroz, um pacote de feijão, enfim, fique à vontade, vai lá no FAC, e faça a sua doação, que é muito importante. Nós vamos estar atualizando aqui no Bantidade também, logo mais à tarde, às 3 horas, no Brasil, urgente também, toda essa situação da comunidade Mandela. Estou aqui com o Fábio. Fábio, fala da superação da nossa querida Todimo, porque está chegando o final do ano, dona de casa, mulher inteligente, querendo mudar um pouco o visual da casa, da chacra. Aliás, tem muita gente da chacra de fazendas também nos acompanhando. Dá um recado para esse povo aí. Fique à vontade, meu nobre. Compre conosco lá também, é muito bom, bem lembrado. Trouxe aqui para vocês, hoje é uma campanha especial. Temos aqui a fechadura da MGM, um produto muito bonito, com designer quadrado, arrojado para você estar renovando aí sua residência, de R$ 73,49 por apenas R$ 59,90. Olha que peça linda aí para você colocar nos quartos, sala, enfim, vários ambientes aí para você estar usando. Trouxe aqui também a fechadura Intelbras, essa é uma fechadura mais moderna, uma fechadura digital. Ela é com senha, aceita até quatro senhas. Tem a tagzinha aqui também, ó, que faz a entrada no ambiente, muito fácil de ser utilizada. Prática para a instalação também, um produto mais moderno, que traz mais segurança também para a sua residência. De R$ 2.039,99 por apenas R$ 1.399,90. Olha que especial. Trouxe aqui também esse kit do Qual Ideia, com cinco peças para banheiro. O produto vem ali com a saboneteira, porta-toalha, papel higiênico, para você estar deixando seu banheiro mais bonito, né, mais agradável. De R$ 181,99 por apenas R$ 129,90. Um produto aí de excelente qualidade, todo cromado. Trouxe aqui também, quando nós falamos aí de banheiro, né, muito importante não esquecer da segurança. Essa barra de apoio, ela é de 80 centímetros, mas temos ela nas lojas de vários tamanhos também, para atender aí conforme a sua necessidade. De R$ 349,99 por apenas R$ 259,90. Uma prece importante aí, né, para às vezes quem tem idoso em casa, um deficiente, né, estar fazendo essa instalação no banheiro hoje é muito importante aí para uma qualidade de vida. Trouxe aqui também, ó, nossos pisos e porcelanatos. Temos aqui o piso de 58 por 58, esmaltado. Uma peça muito bonita aí que imita pedra, mármore, né, muito bacana aí para a sua residência. É de R$ 32,99 por apenas R$ 23,90. Ele é um piso de 58 por 58. Temos ele aqui em tamanho maior também, o piso de 75 por 75, calacata. De R$ 46,99 por apenas R$ 39,90. É um produto retificado, acetinado, aceita junto de até 2 milímetros. Então é um produto de excelente qualidade. E o nosso porcelanato, trouxe aqui um portinari. Um produto de excelente qualidade também. Acetinado, retificado. O tamanho dele aqui é 87,5 por 87,5 de R$ 162,49 por apenas R$ 109,90. Um produto excelente aí para estar colocando na sua residência, na sua casa. Enfim, para trazer toda a família aí, né, para o seu conforto. Beleza, Fábio, então a Todimo estará aberta amanhã, amanhã sábado também, até meio-dia, uma hora da tarde. Amanhã, a nossa loja da Ministro João Arinos, ali na saída de Três Lagoas, ela abre das 8 até as 15 horas. E as lojas da Carlógera, Júlio de Castilho e a Bandeirantes, das 7h30 até as 13 horas da tarde. Lembrando que isso tudo a gente parcela em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Então aproveitem a promoção. Sem contar que você vai encontrar uma loja com ar-condicionado, climatizada. E aquele estacionamento, né? Que é muito importante. Muito prático. E ainda concorre em viagens para Dubai, Paris e Lisboa. Ainda tem sorteios até o final do ano, então aproveitem. A cada R$ 400 em compra, se cadastre no nosso site que você vai receber os números da sorte para estar concorrendo. Aproveite que é só até o final do ano. Já pensou uma férias em Dubai? Ô louco, é um sonho, né? Sonho, né? Portugal, enfim, Paris, né? Obrigado, Fábio. Família Todimo. Isso aí, muito obrigado. Na top tela da sua casa tem um VT? Vamos lá. Especial Grandes Marcas, Grandes Ofertas Todimo. Garanta produtos de qualidade para a sua reforma ou construção. Comprem até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito. Porcelanato 91x91, retificado por R$ 59,90. Martelite Vonder 10x de R$ 49,90. Telha Multilite 6mm 2,44x1,10x69,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar 10x de R$ 129,90. Corre e aproveite. Especial Grandes Marcas, Grandes Ofertas Todimo. Olha aí na top tela da sua casa. Vá conhecer a famosa Todimo Home Center. Está demais, hein? Amanhã, até às 13 horas, estará aberta a nossa querida, famosa Todimo. É isso. Gente, em Mato Grosso do Sul, ruas, praças, estátuas e também hinos, poemas e até uma cidade foi nomeada com uma referência muito importante aqui do nosso estado. Antônio João. Quem foi o Antônio João, Júlio Marcos? Antônio João, um tenente considerado uma figura histórica na fronteira do Brasil com o Paraguai, por marcar um episódio emblemático da guerra da Tríplice Aliança. E pelo Exército Brasileiro, ele é tratado como um herói. E por isso, uma cerimônia foi realizada para celebrar o bicentenário de Antônio João. Vamos acompanhar a Fabiana e Dorta aqui no Banho de Cidade. Ao não aceitar se render a uma tropa paraguaia mais numerosa, o tenente Antônio João morre a tiros, ao lado de mais dois soldados brasileiros. Outros doze são levados como prisioneiros no início da guerra da Tríplice Aliança, em 1864, na chamada Epopeia de Dourados, cujo exemplo é lembrado até hoje nos quartéis, conforme explica o chefe do CCOP, o Centro de Coordenação de Operações do CMO, o Comando Militar do Oeste. É o que todos nós juramos quando entramos no Exército, fazemos um juramento soleno de entregar a própria vida em defesa da pátria. Então esse é o exemplo maior, além das virtudes que ele tem de perseverança, de lealdade, de disciplina, de estar aqui no local. A encenação fez parte dessa cerimônia, que ainda contou com 200 militares em forma para simbolizar o bicentenário do nascimento do tenente Antônio João, considerado patrono do quadro auxiliar de oficiais do Exército. A data foi lembrada ainda com essa placa, canções e outras homenagens. Em Mato Grosso do Sul, é comum encontrar menções em hinos na literatura, nomes de rua, praça, escola, até obras de arte e estátuas do tenente, que comandava a Colônia Militar dos Dourados durante a guerra, nesse local, que foi transformado em um parque histórico, na cidade de 9.303 habitantes, que recebe o nome de Antônio João, e hoje é um local dedicado à memória da fronteira do Brasil com o Paraguai. Esses 20 alunos da Escola Estadual Antônio João, que fica no município de Itaporã, percorreram 160 quilômetros para participar da solenidade. Eles ainda visitaram esse museu do parque, que tem no acervo documentos, réplicas de uniformes, entre outros itens que contam a história da colônia. Eu acho muito interessante, até porque é sempre bom a gente estudar mais a fundo a história do local de onde a gente veio ou onde a gente mora. A visitação no parque é aberta ao público e, segundo o governador, há iniciativas em andamento no estado para fomentar o turismo histórico-cultural. E tudo que cerca esse sítio, com toda a mensagem que é passada na formação do território brasileiro, sul-mato-grossense hoje, assim como o Forte Coimbra também, e a Fundação de Turismo tem trabalhado com as Forças Armadas Brasileiras, Exército, Marinha, para poder avançar cada vez mais e mostrar para as pessoas, não só como ponto de turismo, mas como ponto de referência para a educação. A cerimônia ainda fez parte da agenda do comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva, no estado, que também percorreu pontos estratégicos da Operação Ágata Fronteiro Oeste 2, deflagrada há pouco mais de uma semana, em conjunto com outros órgãos de segurança pública, para combate a crimes transfronteiriços. O general ainda anunciou investimentos previstos para essa região do país. A gente tem um sistema integrado de monitoramento de fronteira, que está modificando a detecção e com censureamento na faixa de fronteira como um todo. O projeto piloto já foi aqui na região de Dorabes, da 4ª Brigada, e a gente está agora expandindo para a 18ª Brigada de Fronteira em Corumbá, e também expandindo para Cuiabá, que tem faixa de fronteira grande no Mato Grosso. Parabéns! Além de celebrar, é claro, a história, a memória, deixar viva, cada vez mais viva ainda, a memória do Tenente Antônio João, essas novas ações do Exército Brasileiro na região de fronteira, deixa a nossa fronteira mais segura, mais firme, mais forte. É isso que a gente sempre pede às autoridades, a gente sempre enfatiza aqui no Brasil, gente, e também com o Guto Dobbs no Bande Cidade. Mas a solenidade realmente, ela transcende, né? Ela vai além da solenidade, ela vai para o banco escolar, mostra para os jovens da importância que foi Antônio João, e viva, viva realmente a memória do nosso povo. Pessoal, deixa eu te dar um recadinho da Wizard by Pearson, que é a maior rede de ensinos de idiomas do mundo para você, e convida, é claro, para você se tornar bilingue. É isso mesmo, a Wizard conta com várias unidades aqui em Campo Grande, e para você mergulhar nessa experiência, e é claro, com um grande aprendizado, que somente a Wizard oferece para você. Tem metodologia moderna e horários flexíveis, e você ainda tem o acesso ao Wismi, o assistente pessoal exclusivo da Wizard, que te ajuda a falar inglês mais rápido e com muita perfeição. Além disso, na Wizard você pode fazer aulas presenciais com foco na conversação, e isso mesmo, isso significa que você vai aprender do melhor jeito, da melhor forma para você falar inglês. É isso mesmo. Então, o que você está esperando aí do outro lado? Vamos aproveitar. Procure já uma unidade mais próxima da sua casa, e faça a sua matrícula e não perca mais tempo. Dê uma turbinada no seu currículo com Wizard by Pearson. Ligue lá agora, olha o Grambel, o telefone, 33410494. 33410494. Wizard, seguinte, se eu já liberar aqui a participação, tem o VT e depois eu vou liberar o Band Zap para a sua participação, e tem entrevistados também. Está muito bacana o Band Cidade aqui, na tela da sua TV Golandia. Wizard, a maior rede de ensinos de idiomas do mundo convida você a se tornar bilingue, com metodologia exclusiva, estrutura moderna e amplo estacionamento. Na Wizard, você pode fazer aulas presencial ou online com horários flexíveis. As aulas são focadas na conversação. Você aprende falando e ainda tem o acesso ao ISP, o aplicativo que te ajuda a falar inglês. Faça já sua matrícula. Wizard by Pearson. Ligue 33410494. Olha aí, família Wizard, liga lá. 33410494. É isso, produção? 33410494. Dado o recado. Vou liberar aqui o Band Zap para a sua participação. a palavra-chave hoje. Hoje tem churrasco, tem kit churrasco na top tela da Band. 99321-2333. 99321-2333. Manda o seu zap para a gente. Você está concorrendo um kit churrasco daqueles, do famoso supermercado São João. Hoje é sexta-feira. Hoje pode ser toda uma boa. Manda para a gente. Você está concorrendo ao famoso kit churrasco do supermercado de São João. E já, já, eu dou uma passadinha no Band Zap também. Vai mandando para a gente. Ah, sim. A palavra-chave. Qual é, Brejo? A palavra-chave Pantanal. Olha aí. Brejo, Pantanal tem tudo a ver. E já volto com a música também com o nosso querido Juan. Bom, por outro lado, a organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras completou 14 anos de fundação. E para comemorar essa data, lançou a campanha Natal Sem Fronteiras. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o diretor da Fraternidade Sem Fronteiras, o Fábio Paulo, né, o Paulo Melo, que está aqui nos estúdios aqui da Band. Obrigado, Paulo, pela sua presença mais uma vez aqui. E nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo, com esse acontecimento de ontem, na comunidade Mandela, que nos deixou com o coração bem aflitos, realmente. Porque pessoas precisam de pessoas. Mas a Fraternidade Sem Fronteiras é um projeto incrível que atende não só aqui no Brasil. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Brejinho. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, pela oportunidade dessa abertura através da TV Guanadi e a Band. Para a gente falar da Fraternidade Sem Fronteiras é um prazer. E, ao mesmo tempo, é muito difícil de saber que a gente precisa atuar porque existe uma desigualdade muito grande. Como você bem mencionou, o que ocorreu ontem, no dia do nosso aniversário, com a comunidade aqui em Campo Grande, realmente nos deixa muito triste. E, ao mesmo tempo, a gente se sente motivado a fazer alguma coisa, a movimentar, para poder contribuir, poder ajudar também com essa comunidade. Como o próprio nome diz, a nossa organização humanitária, sem fins lucrativos, Fraternidade Sem Fronteiras, ela atua sem fronteira. Nós estamos aqui no Brasil, aqui em Campo Grande, no sertão baiano, no sertão de Pernambuco, Paraíba, enfim. E alguns países da África, né? Nas regiões mais miseráveis do planeta, que têm uma necessidade muito grande. Ontem, no nosso aniversário, é um momento também de reflexão, de contabilizar toda a trajetória da Fraternidade Sem Fronteiras e mobilizar, criar com essa grande data, né? Esses 14 anos, um movimento para aumentar e provocar esse sentimento que todos os seres humanos têm adormecido, que é o sentimento de fraternidade, de fazer algo pelo próximo. Então, a gente está aí nessa missão dessa campanha de Natal, que é uma campanha para arrecadação, para levar um Natal melhor a essas pessoas, a essas famílias, através da arrecadação, vai ser feita uma doação de cesta básica, um brinquedo e um grande almoço, uma grande refeição para essa turma. Como que a sociedade civil, a sociedade organizada, o cidadão de bem, pode participar e deve participar? Fraternidade, o que nutre o projeto realmente são bons corações. Não tem bandeira religiosa, não tem bandeira política. Todo o que se arrecada é feito realmente através da mobilização de bons corações. Então, é feito através de doações que podem ser feitas através do nosso site, que é www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Lá tem os projetos acolhidos e tem a nossa campanha de Natal especificamente, onde você, a partir de R$ 20,00, você pode direcionar para essa campanha e, enfim, se sensibilizar com algum projeto, apoiar da maneira que o coração tocar. Paulo, vamos dar uma olhadinha aqui na top tela. Volta só um pouquinho, por favor, produção, a top tela. Isso, ó. Quem volta são os meninos lá, tá, gente? Isso aqui é o charme do apresentador? Só para dizer, mas quem coordena lá é a turma do suíter. O seu coração envia amor e juntos fazemos chegar a mais pessoas, né? A quem mais precisa. Sobe um pouquinho mais, por favor, aqui. Me chamou a atenção aqui. Gostaria que você falasse desse painel aqui. Oito países, 34 mil acolhidos, 74 polos de trabalho, de trabalho, né? 1.182 jovens na escola e 529 mil refeições por mês. Para atingir essa meta, nós precisamos o quê? E ultrapassar essa meta? Bons corações, solidarizarem e agregar com a fraternidade. Vale lembrar, Breginho, que a Fraternidade Sem Fronteiras é uma instituição que nasceu aqui em Campo Grande, que é a sede aqui em Campo Grande. Toda a parte administrativa é coordenada através de Campo Grande. O nosso idealizador, que é o Wagner, ele hoje mora no Malaui, mas toda a parte gerencial desse projeto é feita aqui. Lá em 2009, quando nós começamos o nosso trabalho, a gente começou na pretensão de atender 70 crianças. Começou com muita dificuldade para poder fazer esse atendimento a 70 crianças. E como você bem disse, mostrou os nossos números, foi números numa crescente muito grande, pela verdade, pela honestidade, pela integridade. Pela credibilidade, pela entrega real. Exatamente. Ele é composto, Breginho, através de bons corações que se conectam e se contagiam. Por isso, esses números são números maravilhosos, se analisar. Hoje, 34 mil atendimentos a 70 de quando começou. Mas, infelizmente, tem muito para se trabalhar, tem muito para se fazer, tanto aqui no Brasil quanto fora também. Paulo, parabéns pelo grande projeto, realmente. A gente até fica emocionado, porque ao nosso lado, existem pessoas que precisam realmente de uma mão amiga. E a Fraternidade Sem Fronteiras tem esse trabalho permanente, 24 horas, todo ano. E chegando o Natal, agora as pessoas ficam mais sensíveis. Esperamos que você que está nos assistindo, acompanhando aqui a Band, possa estender as mãos a quem precisa, até como voluntário também. Mas algum recado que não foi dado, fica à vontade. É isso aí, Guilherme. O que você falou, realmente, a fraternidade é composta de bons corações, como eu disse, através de voluntários, através de as pessoas que queiram agregar. Através do nosso site, tem várias formas de se conectar. E a gente é muito sensível a essas situações. Exatamente como foi mencionado, essa situação na Portelinha, uma situação que aconteceu muito recentemente, mas que a gente se sente na obrigação de mobilizar e de fazer algo. Então, algo vai ser desenhado, algo vai ser traçado, e pode contar com a gente aonde precisar realmente a gente, Deus nos levar, a gente vai estar lá. Amém. Que bom. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado pelo espaço. É um trabalho incansável, gente. É um trabalho incansável. Nós temos que ter esse entendimento, realmente, enquanto seres humanos, a gente tem que olhar para o nosso lado. Às vezes o problema está do nosso lado, e nós não estamos resolvendo esse problema. Temos que ter esse entendimento de resolvermos várias questões. E a fome não espera. São duas situações que são doloridas, realmente. A fome e o frio. O frio castiga e a fome também, e muito. Nosso Band Zap, que eu já vou trazer música. Cadê o nosso Band Zap? Está liberado o Band Zap. 9, 9, 3, 2, 1, 23, 33. Passa no Zap agora, produção, ou não? Passa. Vamos lá no Zap. 9, 9, 3, 2, 1, 23, 33. Abraço, Paulo. Beijo no coração. Bom Natal para vocês, viu? Vamos lá no nosso Band Zap. Pum! Eita, Brejinho. Calor aqui no aeronancho. Está bravo, hein? Está bravo. Cocobê é bem caipiro. Está bravo. Está bravo mesmo. E você está aí no ar-condicionado. Dona Ilza, eu quero lembrar a senhora, minha querida, que esse ar-condicionado aqui não é para o apresentador, tá? Isso é o bicho. Não. Esse ar-condicionado são para os equipamentos aqui. Tá bom? Beijo no coração. Adriana do bairro São Conrado acompanhando a gente também. Felicidade, ela mandou aqui a palavra-chave. É Pantanal. Juan, vamos cantar? Vamos cantar porque o povo de casa cestou numa boa, colocar a música na conversa. Cestou numa boa e domingo, lá no quiosque com os Pena, está todo mundo, Campo Grande inteiro convidado, que eu vou começar o projeto de lançamento do DVD nos bares de Campo Grande. Então lá vai ser o primeiro. Alô, meu amigo Rodrigo Indrigo? É isso aí. E o Evandro, né? O Evandro, perdão. O Evandro Indrigo. Mas também. É o Indrigo. Vamos lá. Bom dia. Desculpe aí, vizinho. Só quero informação. Há quase uma semana estive aqui nesse portão. Esse é o tempo que deixamos de ficar. Onde ela está. Não tem ninguém ali. Hoje faz três dias que ela se mudou. Só me pediu, vizinho, me faz esse favor. Entregue esse bilhete. Se alguém me procurar, eu não vou estar covardia. Nem deixou eu voltar pra conversar. Se acerta, eu aqui, essa casa vazia, me vendo chorar. Era o que eu temia. Onde ela está? Vazia. 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 Já prepara o coração, você tem que aguentar. O bilhete em cinco palavras, ela dizia. Vazia. 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 medo e chorar era o que eu temia onde ela está é coladinha já prepare o coração você tem que aguentar no bilhete em cinco palavras ela dizia de cair nessa casa vazia fica aí nesta casa vazia olha aí que bacana, grande Juan essa participação do Vitor Gregório e Marco Aurélio que vai estar lá também Vitor Gregório e Marco Aurélio olha aí Vitor Gregório e Marco Aurélio beijo no coração também nessa dupla incrível esse nosso querido Juan Benítez entra aí nas redes sociais dele também tá gente vamos entrar lá gente da nossa gente pode subir o som é isso olho na tela olho na band band cidade volta já a Black Friday de terrenos da Plan Loteamentos chegou com condições imperdíveis e opções em 10 bairros diferentes saia do aluguel saia do aluguel construa sua casa própria comércio ou simplesmente faça um excelente investimento entradas a partir de dez vezes de quarenta e nove reais parcelinhas mensais a partir de quinhentos e vinte e quatro e noventa é mais barato que um aluguel garanta o seu pelo WhatsApp meia sete nove oito um meia zero 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 Plan Loteamentos Cesta da Carne Hortifruti São João Contrafilé e Alcatra trinta e três e quarenta e nove Cochão Mole vinte e nove e noventa e nove Patinho vinte e sete e noventa e nove Ponta de Peito vinte e um e noventa e nove Paleta e Pernil Suíno dez e noventa e nove Coxinha da Asa Congelada treze e noventa e nove Cerveja Heineken cinco e quarenta e nove Guaraná Antártica sete e noventa e nove Hortifruti São João Avisi com proteção Prepare-se Começou o QR Code premiado da CVC Friday Aponte agora a câmera do celular da TV E capture uma super oferta Tem pacotes, hotéis, resorts E viagens com mega desconto inédito Três, dois, um, tá valendo Não deixe essa oportunidade única escapar Tem pacotes nacionais e internacionais Por um preço sem igual Já imaginou? Mas corre que já tá acabando Pensou confiança? Vai de CVC Black November Móveis Arueira Super promoções pra você escolher Ganhe 25% de desconto nas compras à vista Ou 15% de desconto em até 5 vezes no cartão Ou ainda 10% de desconto em até 10 vezes no cartão Descontos válidos para móveis à pronta entrega Black November Móveis Arueira Agora em dois endereços Rua João de Oliveira Lima 26 e Rua Bahia 1574 Olha na hora do seu almoço Band Cidade Dona Maria Seu João E aí? Remedinho da pressão? Ainda não? Ainda não? Calma que eu vou dar um recado pra você Aliás, eu vou trazer o Fábio pra falar sabe de quem? A famosa Casas Bahia Detalhe é o seguinte Tá demais Black fraud O black tá chegando Tá chegando agora A época do black E aí as Casas Bahia O que é barato vai ficar mais barato ainda Você pode ter certeza disso aí Tem muita black fraud por aí, não tem? Casas Bahia não funciona assim não Porque é uma empresa consolidada É uma empresa que tem responsabilidade Com aquilo que entrega realmente pra você Então por isso que os produtos com o selo Que acabam antecipando Os preços mais baratos Aquilo que é bom Tá ficando melhor ainda Ô Paulo, fala pra gente Ô Rogério, perdão Rogério Essa história de black fraud existe muito por aí A Casas Bahia é totalmente diferente Totalmente diferente Porque é uma empresa consolidada São mais de 40 anos no Brasil Começou pequenininha aí hoje É um gigante, né? São mais de 1.100 lojas hoje no Brasil E a gente vem aí Que legal As ofertas, o Antecipa Black aí A gente tá aí há poucos dias do Black Tá? Então a gente vem antecipando as ofertas do Black aí Tá na Casas Bahia Vai numa Casas Bahia mais próxima de você Você vai encontrar todas essas ofertas lá Forma de pagamento, cartão Gente, tem muito mais, Rogério Tem muito mais oferta Vamos começar aí, produção Põe as ofertas aí Na top tela O Antecipa Black Gente, olha só isso aqui Smart TV 43 polegadas Por apenas 1.499 1.499 Você pode parcelar em 10 vezes Sem juros no seu cartão E tem muito mais Olha só Olha isso Esse eu trouxe aqui, Bredinho Moto G73 5G 128 GB Isso mesmo 128 GB Esse lindo aparelho da Motorola Precinho Que cabe no seu bolso 1.399 Esse lindo aparelho aqui De celular E tem muito mais oferta Olha só, vamos lá Gente, olha só, Bredinho Essa lavadora Alta capacidade 13 kg Cesto de inox Dá-me ideia Por 1.699 Você compra no Pix Na Casas Bahia Vai numa Casas Bahia mais próxima Essa super oferta Não tem pra ninguém 1.699 Essa super lavadora E tem muito mais Gente, olha só Box colchão De casal Uma Flex Itália É uma excelente cama box De qualidade Por 1.499 1.499 Ou em 10 vezes No Pix 1.499 Ou você pode parcelar Em 10 vezes No seu cartão também De 159 A prazo Ela sai um pouquinho De diferença no preço 1.599 E tem muito mais, gente Olha só Essa aqui A queridinha Que não pode faltar Tá? iFry mundial 4 litros Tamanho família É isso mesmo Tamanho família Por apenas 329 reais 329 Na Casas Bahia Vai na Casas Bahia Da Dom Aquino Em Campo Grande Nós temos 7 lojas Vá pra uma loja Mais próxima de você Você vai encontrar Todos esses produtos E muito mais Do Antecipa Black Da Casas Bahia E tem, ó Bem rapidinho aí Pra finalizar Quer fazer o seu cartão Casas Bahia É muito simples Muito simples Vai na Casas Bahia Mais próxima de você Pede pro vendedor Fala que você quer fazer O seu cartão Na hora Sujeito a análise Se aprovado Você pode comprar Na hora Não quer fazer o cartão Faz o nosso super carnezinho É na Casas Bahia Que que é isso Tanta gente Tanta alegria O Black Friday Da Casas Bahia De novo, de novo Gostei, gostei Tanta gente Tanta alegria É o Black Friday Da Casas Bahia Só na Casas Bahia Olha gente É muito bacana A Casas Bahia Tem uma história Muito legal, né Tem uma história Muito bacana realmente Então vai lá conhecer Você que não conhece ainda Esse é o momento Eu antecipo a Black Vai chegar Semana do Do Black Friday Mas a Casas Bahia Já entrando Antes já O que é bom Continua sendo melhor Ainda nessa semana Obrigado Rogério Vamos juntos Isso aí Fartura de gente boa Olha que bacana Esse mundial aqui Meu Deus do céu É um sonho, não é? Deixa eu trazer o Juan Pra cantar pra gente Mais uma vez O Juan Como eu já falei É um artista Respeitado, querido Ô Juan, pega o violão Pra gente um pouquinho Quer ao vivo? É, faz um pedacinho Ao vivo aí Aquele modão Pra gente Que a gente gosta Aliás, o estado De Mato Grosso do Sul Se não tiver modão Não é Sul Mato Grosso Na verdade você é nascido Pra quem não sabe Foi Rio Verde Camapuã Camapuã, exatamente Eu me criei lá Nasci no Figueirão Um pouquinho mais pra lá Sim, sim Eita Eu me lembro Quando vocês chegaram Aqui em Campo Grande Você foi um dos primeiros Comunicadores Que nos recebeu aqui Era na TV ainda, né? Isso também Depois da Educação Rural Na Educação Rural Isso, exatamente Grande lembrança Isso aí Vamos lá, ao vivo Nosso querido Juan Benício Essa é da época Depois se tiver Eu acho que vai estar No clima pra mostrar Como que foi feita A roupagem nova dela Mas ela Essa aqui fez parte Da minha vida Já comprei o passaporte Dos meus sonhos No primeiro avião Eu vou pra buscar Meu amor E ela mora na província De Santa Fé E o Rosário me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Pra Argentina Já não perdo mais, baby Que dá-me um dia sem sentir Do calor De pensar Eu bebo louco De envolver-me E teus bênçãos Delicioso Eu não fico Nem um minuto Mais nesse país Vou buscar alguém Alguém pra me fazer Feliz No primeiro avião Hoje mesmo vou viajar Eu vou pra Argentina Oh, oh, oh Tô indo te buscar Oh, oh, oh Eu vou pra Argentina Oh, oh, oh Tô indo te buscar O que é isso, Juan? Juan, quando gravou essa música aí com o Ayro O Juan andava no 147 Aí o Juan comprou uma D20 daquelas Verdade, cara Ganhou uma grana daquelas Foi uma bala mesmo Foi muito bom Né? Saudoso o Ayro Que foi morar no céu O parceiro O eterno parceiro Do nosso querido Juan Já a gente volta Pra bater mais um papo Com o nosso querido Juan Aqui Contar um pouquinho mais Da história dele Luiz Acosta do jeito que o povo gosta Ah, o famoso supermercado São João Cadê você, seu Luiz? Apareça Cá estou Cá estou Não vou falar cresce e apareça Cê estou O senhor Eu não fico nem um minuto mais nesse país Você é o bichão mesmo Você é o bichão mesmo, hein, cara? Não, eu não sou Tô tentando cantar Você é o bichão mesmo, cara Nada disso É que é sexta-feira Eu passei no barbeiro Passei Fiz o cabelo Bregin, vem cá, vem cá Rapidinho Vem cá, rapidinho É muito forte É muito forte É muito forte É muito forte Passaram o laque Ficou bacana Passaram o laque Passaram um negócio esquisito Que não tinha cabelo Laque, laque E acabou tendo cabelo aqui, cara Que legal, cara Estou tão feliz Por causa disso Bacana Parabéns, hein Cestou, seu Luiz Cestou É isso, gente Cestou Olha só, gente Eu quero falar com você Meu amigo e minha amiga Que gosta de fato De economizar Estou falando do Hortifruti São João A família só tem crescido Cada vez mais E a gente se felicita Muito com isso Vamos dar uma conferida Nas ofertas Hoje de sexta-feira Cesta da carne Hortifruti São João Contrafilé e alcatra Trinta e três e quarenta e nove Coxão mole Vinte e nove e noventa e nove Patinho Vinte e sete e noventa e nove Ponta de peito Vinte e um e noventa e nove Paleta e pernil suíno Dez e noventa e nove Coxinha da asa Congelada Treze e noventa e nove Cerveja Heineken Cinco e quarenta e nove Guaraná Antártica Sete e noventa e nove Hortifruti São João Avisi com moderação Mais um sucesso Só não aprecie com moderação As ofertas do supermercado São João E você já sabe gente Agora são cinco lojas Cinco lojas em Campo Grande Para melhor atender você E toda a sua família Loja 1 Avenida Arquiteto Vila Nova Artigas 1179 Aero Rancho Loja 2 Avenida Presidente Tancredo Neves 927 Jardim das Hortências Loja 3 Avenida Campestre 116 No Jardim Centenário Loja 4 Avenida Manuel Joaquim de Moraes 685 Alô Jardim Leblon Querido maravilhoso Um beijo para minha irmã Marisa Que mora lá naquela região Loja 5 Hortifruti São João Rua Manuel Cecílio O diretor O diretor Vamos marcar para a cesta Ah então tá bom Tem um Guaraná Você ganhou Guaraná Rua? Não ganhou? Só água né? Rua só ganhou água Mas tá bom 993212333 A top tela Vamos lá Vamos lá Tum povo Pantanal Pantanal Brejo lembra Pantanal Curicho lembra Pantanal Valendo para você uma linda sexta base Que faltou o nome da pessoa Manda o seu nome O nome do bairro para a gente também aqui Tô parecendo o Manoel Gomes O caneta azul meus amigos Vamos lá Oi é o Valfrido Gomes da Silva A palavra chave é Pantanal Obrigado Valfrido Fartura de gente boa Tup na top tela Mudando bom dia Brejinho Bom dia Brejinho Pantanal Brejinho Pantanal Gostei Faltou o nome Vamos lá Tum na top tela Pantanal Sou Gilberto Costa do Santos Da Vila Margarida Pantanal Obrigado seu Gilberto Da Vila Margarida É isso Vou para o Bravo Intervalo Muita água É música agora? Ah então tá bom É música e break Mas não é o break da música não É música sertaneja É coisa gostosa da nossa terra Da nossa gente Ô Juan vamos cantar para o povo de casa Tem muita gente chegando agora Acompanhando a top tela Juan Benites aqui na Band Mais uma do DVD Lá vem briga Lá vem rolo Lá vem ela Lá vem a fera Dona da razão Da aula em psicologia reversa Vai usar o que eu falei Pra eu sair como errado E ela Como acerta Só que hoje Eu não tô pra guerra Me chama de amor E depois me xinga Eu adoro quando você me beija Você fica por cima Sem voltar vai ser melhor ainda Me chama de amor E depois me xinga Eu adoro quando você me beija Hoje eu vou deixar Você fica por cima Sem roupa vai ser melhor ainda Sem roupa vai ser muito melhor É muito grande Black November Móveis Arueira Super promoções pra você escolher Ganhe 25% de desconto nas compras à vista Ou 15% de desconto em até 5 vezes no cartão Ou ainda 10% de desconto em até 10 vezes no cartão Descontos válidos para móveis à pronta entrega Black November Móveis Arueira Agora em dois endereços Rua João de Oliveira Lima 26 E Rua Bahia 1574 Você viu quem voltou? Aquela promoção pra te ajudar a ver melhor Ela veio do passado com presente Pra você que escolher as lentes com tecnologia do futuro Lentes VisioLux aqui na Óticas Aline Tem promoção envolvendo essa qualidade com presente, né Aline? Tem promoção Na compra das suas lentes VisioLux Você ganha uma linda armação da marca Emporio Vision Gente, a marca é sensacional Modelos lindíssimos E tudo com garantia de fábrica, né Aline? Tudo com garantia de fábrica Tem modelos masculinos, femininos e infantis, Yara Óticas Aline Tem a nova coleção aqui da Ray-Ban Aquela que tá super procurada, tá bombando Isso, Yara A nova coleção da Ray-Ban A Ray-Ban Reverse É maravilhosa Já está disponível em loja Óticas Aline é assim Tem o que há de melhor no mercado de óticas Nacional e internacional Óticas Aline é qualidade E o melhor preço da cidade Variedade, qualidade e quantidade em um único lugar Você encontra na JV Grande estoque das melhores marcas para construção, irrigação, saneamento e indústria Ambiente climatizado, atendimento técnico especializado Fácil estacionamento e entrega sem custo Super promoção em todos os setores da loja com até setenta por cento de desconto Louças de metais, pisos e revestimentos de alto padrão das melhores marcas do mercado Com mais de duzentos mil metros quadrados a pronta entrega JV Tubos e Acabamentos Saída para Três Lagoas Entrada para a sua casa Olha, é o seguinte Já estou aqui com o meu telefone aqui Já para anotar um Um grambel muito bacana Pega o seu telefone Você que está acompanhando também o Bande Cidade Vou esperar você pegar o telefone Isso, pega aí Pega o telefone Que eu vou dar um recado muito legal para você mesmo Na sua top tela da sua casa No conforto da sua casa Olha só Saia do aluguel E você sabia que a Black Friday de imóveis existe? Existe sim E sabe quem lançou essa grande novidade alguns anos atrás? Não sabe? Foi a Planoteamentos É isso mesmo E todos os anos ela traz promoções imperdíveis E nesse ano A Planoteamentos Traz opções em 10 bairros diferentes aqui da nossa capital Com entradas somente a partir de 10 parcelinhas de 49 reais 10 parcelinhas de 49 reais no boleto bancário E as parcelinhas são a partir de 524 reais de 90 Gente, é mais barato do que aluguel E você merece morar, é claro, no que é seu Agora é o momento Então vamos correr Corre, corre Realmente para garantir o seu lugarzinho Natal está chegando Ano novo está chegando aí E agora é o momento Vou passar o telefone Vamos pegar o WhatsApp Vou anotar junto Eu anoto aqui Você anota aí 98 Anota aí 98 16 0, tá? 9 81 60 Mais fácil assim 9 81 60 0000 Pronto 9 81 60 81 60 0000 Mande a mensagem agora e pegue mais informações Gente, olha só Marque uma visita E não perca tempo Essa é a grande chance Para você sair do aluguel E você que já tem uma casa própria De repente você pode ter a oportunidade De estar investindo um pouco mais Montar o seu comércio Amanhã ou depois você pode alugar Um salão comercial Ser empreendedor de verdade Então é o momento para você construir E é claro Ter uma vida mais tranquila Lá para frente quem sabe Construir umas kitnets Algum salão Para você alugar E garantir aquela renda extra Porque o tempo vai passando O tempo vai passando Tá? Liga lá agora Liga lá agora Olha o telefone 9 81 60 0000 9 81 60 0000 Fala que você está assistindo aqui O Bande Cidade Black Friday Da De terrenos De terrenos Perdão Da plan Terrenos da plan Loteamentos Olha Em várias regiões aqui Na nossa capital É um sonho daqueles É um sonho daqueles Vamos lá Na top Tem um vídeo produção? Tem? A Black Friday De terrenos Da plan Loteamentos Chegou com condições Imperdíveis E opções Em 10 Bairros Diferentes Saia do aluguel Construa sua casa própria Comércio Ou simplesmente Faça um excelente investimento Entradas a partir De 10 vezes De 49 reais Parcelinhas mensais A partir de 524 e 90 É mais barato Que um aluguel Garanta o seu pelo WhatsApp 67 981 60 0000 Plan Loteamentos Plan Loteamentos Liga lá Fartura de gente Boa Grande oportunidade Telefone na sua Top Tela Da sua casa 981 60 0000 A hora do B.O. é com ele Ah Repórter Coragem Tababuzata Da Top Tela Aqui tem coragem Olá Muito bom dia A todos que estão acompanhando Bando Cidade Com ele O Brejo O velho Brejo Que está conosco Aqui no Bando Cidade Vamos começando então Olha Um crime bárbaro Que acabou acontecendo Mais um crime de execução Brejinho Lá em Chapadou do Sul Onde um homem Foi executado Com tiros de 12 Calibre de 12 Ele estava andando pela rua Santa Catarina Na noite de ontem Na companhia da irmã Que estava no banco de trás Do veículo Ford Ka Quando de repente O autor pareou Do lado ali Com seu veículo vermelho E atirou contra O carro ali Da vítima Que acabou sendo atingida Por três tiros O autor fugiu Está sendo procurado Pela polícia judiciária Já a vítima Morreu pelo local Com os tiros de 12 Infelizmente Na região do peito A irmã dele Bastante assustada Foi encontrada No banco de trás Do veículo Pela polícia militar E o corpo de bombeiros Ela não foi atingida A polícia está fazendo um cerco Para poder prender o autor E poder então Identificar A motivação De mais Este crime De execução Lá em Chapadão do Sul E aqui na capital Um jovem Entre 18 a 22 anos Em situação de rua E que seria Usuário de entorpecente Acabou sendo morto Por espancamento E golpes de pedra Nesta madrugada De sexta-feira O corpo dele Foi encontrado Ali no bairro Nova Lima Ali na região Do Nova Lima Em um local Onde que uma árvore Onde que vários usuários De entorpecentes Ficam Ali na rua No qual ele foi encontrado Segundo informações Da polícia Que acredita Que ele foi morto Em um local E o corpo dele Foi desovado Aí nesse cruzamento No bairro Nova Lima Na região norte Ele tinha ferimentos Na região da cabeça Tudo indica Que ele foi morto Por espancamento E golpes de pedra A polícia Está investigando o caso A motivação Para prender Os autores Desse crime bárbaro Que chocou a todos Ali na região Norte da cidade Olha Uma atentada Aconteceu Na noite de quinta-feira Num assentamento Entre Cidrolândia E Campo Grande Um senhor Levou um tiro Na região da cabeça Com isso então A CCR Vias Foi acionada Através da sua UR Que fez o atendimento Desse senhor E a guarda municipal De Ayanduí Deu suporte No atendimento Ele levou o tiro Na região da cabeça Ele não sabe Quem foi o autor Só sabe que foi um desconhecido Que chegou ali no local E já chamou ele E deu o tiro Contra a sua cabeça Caso também Que está sendo investigado Pela polícia civil De Cidrolândia E em conjunto Aqui com a polícia civil De Campo Grande Ele está fora de perigo E foi atendido Pela CCR Vias E encaminhado Para Santa Casa Aqui da capital Continuando então Vamos falar sobre Um outro fato Envolvendo idosos Um idoso De 78 anos Identificado Como André Gonçalves Franco Ele tem um bar Ali na região Do assentamento Itamaraty Em Ponta Porã As margens Da MS 164 Região de fronteira E quando foi ontem Ele estava no local E um outro idoso De 75 anos Começou a brigar com ele Começou essa briga Entre o idoso de 78 E o de 75 O de 75 Acabou pegando Uma escopeta Calibre 28 E deu um tiro Contra o senhor André O autor fugiu Levando a arma Já o senhor André Ficou agonizando ali Infelizmente acabou Morrendo pelo local Antes da chegada Do corpo de bombeiros Polícia militar Os policiais científicos Judiciários Estiveram no local E apuram agora A circunstância Dessa morte A motivação E também Prender o autor Que está em posse Da arma utilizada No crime Fato lamentável Ficam nossos sentimentos A essas pessoas Que acabaram perdendo A vida Nas últimas 24 horas E olha A fronteira Está cercada Viu gente A fronteira está cercada Além do exército PRF Polícia federal Polícia militar Rodoviária Doff Entre as demais Forças de segurança Fecharam a fronteira E muita gente Está caindo E quem caiu Dessa vez Foi uma ex Candidata vereadora Lá de Maracajú Ela foi parada Pela equipe Da operação Agatha Os militares Foram fazer uma revista No carro dela Um Onix E dentro do veículo Estava ela Na companhia De uma outra mulher Olha Brejinho 58 quilos de cocaína Foram encontrados No interior Do veículo Cocaína Que seria Segundo ela Trazida para Campo Grande Onde ele ia receber 5 mil reais Pelo transporte Tanto ela Como a passageira Foram encaminhadas Para a sede Da polícia federal Carro apreendido E cocaína Também apreendida E a polícia Está prendendo Muita gente E por consequência Do aumento Da fiscalização Na região de fronteira E não fica por aí Vamos falar do Thor O tático ostensivo Rodoviário Estava ali na MS 156 Na região de fronteira O coronel Ali na região De Amambaia E o coronel Sapucaia Quando acabaram Parando esse veículo Teclos Veículo de luxo Nele estava Um homem de 26 anos Na companhia Da namorada De 24 E o camarada Ficou muito nervoso Com a presença Dos militares do Thor Eles foram checar Eles foram checar Brejinho o carro O carro era roubado Lá no Espírito Santo E ele acabou relatando Então que estava Puxando maconha No interior do veículo 310 quilos de maconha E 5 de skunk Ele relatou Que pegou a droga Em coronel Sapucaia E levaria para São Paulo Na companhia da namorada Fazendo aquela viagem Iria ganhar 10 mil reais Perdeu o carro Perdeu a droga Está devendo para a facção E agora vai pegar Um cadeião Na frente da namorada Fácil não Vamos ficando por aqui então Excelente final de semana A todos E até logo mais No Brasil Urgente Com ele também Brejo Dopes Ai, ai, ai Esse é o nosso querido Busata As mais duras questões Está cheio de graça Guto Beijo no coração Menino de papai Volta logo Guto Dopes É isso E o Pix Nada papai Na top tela O churrasco O sorteio do churrasco O kit churrasco Supermercados São João Atenção para a última chamada A última chamada Roda o peão Roda o peão Roda o peão O senhor Rodas Da labirintite Pare Parou Quero ganhar o kit churrasco Brejo Brejo Pantanal Que legal Bom dia Júlio Marcos Olha lá É o Sebastião É isso aí Por favor Obrigado Eu vi o nome dele lá em cima Sebastião, né? Alô, Tião Tem cuscuz aí ou não, meu filho? Beijo no coração, Tião Vamos embora Vamos embora com música É isso? Meu amigo Sebastião Tião, gente boa Olha, a nossa produção Vai entrar em contato com você Aí, tá bom? Dentro de instantes A nossa produção Vai entrar em contato com você Se der tempo Você chama o Brejinho Pra churrasquear também Que eu gosto muito Meu nobre Juan Final de semana Então, mais uma vez Convoca Todo o povo aí Pra quem gosta de moda Boa, com qualidade Pra acompanhar o seu trabalho Lá, nossa amiga Evandro Que Oscar Fonspenna Vai estar o Edson Canella Ex-parceiro meu Sim, grande Vitor, Gregório e Marco Aurélio E o Tostã e o Guarani Que todos participaram do meu DVD E vão estar lá Participando do lançamento É amanhã É um projetinho do lançamento Do DVD Nos bares de Campo Grande Legal E eu vou começar lá no quiosque Tá bom Domingo Domingo A partir das 18 horas É isso aí Domingo a partir das 18 horas Exatamente Você tá convidado, Guto Melhoras pra você, Guto Agradecer a todo mundo também aqui A equipe maravilhosa Tá convidado lá Pra tomar uma com moderação Certo, meu nobre Obrigado, viu? Vamos embora, gente, é? Beijo no coração Felicidades Às três da tarde Eu volto com o Brasil Gente, aqui na Terra da Band Encerrando com o nosso querido Juan Benites Olho na tela Olho na Band Tchau Prédio Beijo no seu contato O meu nome tá salvo como amiga Você fazia a cara feia Você fazia a cara feia quando a gente saia de mão da vida E disfarçava pra eu não perceber Na verdade era outro que era o protagonista da sua vida E eu fazendo papel de dublê Nem vem Nem vem Nem vem Eu não nasci pra ser amante de alguém Nem vem Para que eu sospinga Ou me assumi de vez ou saio da sua vida Nem vem Nem vem Eu não nasci pra ser amante de alguém Nem vem Para que eu sospinga Ou me assumi de vez ou saio da sua vida João Ferreiro Olha o que essa mulher me falou, meu irmão Não vem com conversinha, piada, falando que é minha fã Que eu não caio nessa mais não, meu amigo Juan Mudei Faz tempo que você tá esquisita No seu contato O meu nome tá salvo como amiga